Apesar das controvérsias, o surgimento do Taekwondo é datado há mais de dois mil anos, quando a Coreia ainda era formada por três reinos, que frequentemente disputavam entre si. No sentido conceitual, Taekwondo significa a arte de usar os pés e as mãos em equilíbrio mental durante as lutas. E foi esse o trunfo que levou o Rei Silas, líder do menor entre os reinos, a vencer a última batalha dessa época, fortalecendo e unificando a Coreia. Milhares de anos se passaram e o Taekwondo se consolidou como esporte e se dispersou pelo mundo. Sua chegada ao Brasil se deu em 1970. Dezoito anos mais tarde, nas Olimpíadas de Seul, em sua terra natal, o Taekwondo foi apresentado para o mundo como esporte de exibição. Mas foi só nos anos 2000, em Sydney, na Austrália, que o Taekwondo foi incluído no programa olímpico. E claro que a equipe brasileira já estava lá em busca das primeiras medalhas. A partir daí, o esporte pode ser dividido em dois momentos distintos, o pré e o pós-olímpico. A gente deixou de ser apenas uma arte marcial, entramos no cenário esportivo também. Então, o Taekwondo ganhou espaço nas escolas, nos clubes, nos projetos, nas leis, nas leis de incentivos ao esporte. Então, realmente colocou a gente dentro de uma esfera, dentro de um processo seletivo, dentro das principais modalidades do nosso país. O Taekwondo brasileiro só conquistou sua primeira e única medalha olímpica nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, quando Flávia Falavina trouxe o bronze para o Brasil. Nas Olimpíadas Rio 2016, a equipe brasileira vai em busca de expressivas vitórias e não faltam esforços para aprimorar a qualidade técnica de nossos atletas. A nossa expectativa é as melhores. A gente está com a expectativa de que o Brasil consiga duas medalhas nesses Jogos Olímpicos. Os atletas estão focados, estão treinando. A confederação fazendo o trabalho dela enquanto equipe. Os atletas estão viajando, buscando competições importantes no ranking internacional. A rotina de treinos é intensa, ocorre duas vezes ao dia, além do aprimoramento da parte física, que é feita na academia. Dá 8, 10 treinos por semana, então é um ritmo muito mais forte, para que eles se empenhem cada dia mais, para chegar bem preparado também para as competições, tanto estadual, nacionais ou também internacionais também, que eles participam. Para a disputa de grandes competições, é importante preparar os atletas, tanto na parte técnica como psicológica. A gente faz um trabalho de motivação com eles, conversamos com eles, apresentamos alguns aspectos, perguntamos como que eles também estão se sentindo no seu dia a dia, como que está perto da competição, pós também. A gente vai trabalhando nisso, motivando eles cada dia a mais, para estar superando esses obstáculos e conseguindo alcançar os objetivos deles, que é a questão da vitória, ganhar mesmo para eles, que é o principal foco deles. O Comitê Olímpico Brasileiro, em parceria com a Confederação Brasileira de Taekwondo, trouxeram o treinador iraniano, Biham Morgalo, que é o melhor treinador da atualidade. O objetivo é aumentar ainda mais o nível de competição do esporte e a performance dos atletas para lutarem pelo ouro nas Olimpíadas ano que vem. Então ele trouxe algumas sugestões técnicas que são trabalhadas no dia a dia, na rotina de treinamento deles lá no Irã, e passou também para os atletas, passou outras situações também, para eles estarem se preparando, de uma forma que está vindo com o Taekwondo agora na atualidade. Rafael Lourenço, de 17 anos, é o representante de Minas e do Brasil na categoria juvenil. Ele nasceu em Belo Horizonte e passou a praticar o Taekwondo por incentivo da família. E olha que foram muitos os desafios para ele chegar até a seleção. Os treinos tiveram que ser dobrados mesmo e a gente ficava com o psicológico, achando que às vezes as pessoas falavam para a gente que ia ser difícil. A gente tentava, a gente ficava tentando ficar mais preparado e treinava bastante. E graças a Deus essa vaga veio e eu estou aí para representar o Brasil. Rafael diz que está se preparando forte para quem sabe buscar uma medalha de ouro nas Olimpíadas. Eu tenho a chance de estar entrando, então essa chance é mínima, mas se Deus quiser eu vou tentar, vou dobrar meus treinos para tentar representar o Brasil nas Olimpíadas. Bruna Idaque, de Betinho, tem 18 anos e veste a camisa amarelinha na categoria adulta. Ela começou a praticar o esporte bem cedo, logo aos 6 anos. A Alí já começou sua paixão pela arte marcial. Bruna pode lutar por uma medalha de ouro nas Olimpíadas Rio 2016 e está treinando bastante para conquistar sua vaga. O trabalho está sendo bem intenso para a prevenção das Olimpíadas e estou só aguardando a resposta da Confederação Brasileira de Taekwondo para ver se eles irão pleitar a minha categoria para quem sabe eu possa representar o Brasil ano que vem nas Olimpíadas. Olha, está bem difícil mesmo conciliar o Taekwondo com a faculdade e com a vida mesmo. Mas assim, acho que quando a pessoa tem um objetivo, ela não mede esforços. Então, o treinamento está intenso, mas é assim que tem que ser. Para os Jogos Pan-Americanos, que já começaram a ser disputados em Toronto, no Canadá, nenhum atleta mineiro foi selecionado. E a equipe brasileira de Taekwondo já começou a sua luta por medalhas. O desempenho da equipe no Pan será uma amostra do que podemos esperar deste esporte nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Música